Muito boa tarde, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro webinar do ciclo de webinars às terças de 2022, organizado pela Divisão de Coogestão das Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo do ICNF. Informamos que, como sempre, este webinar está a ser gravado e que no final da apresentação existirá um espaço para que os participantes se coloquem em suas questões. Agradecemos, deste modo, que confirmem se têm as camas ligadas, porque às vezes isso pode acontecer, e que as desliguem. Obrigada. A nossa sessão de hoje traz-nos uma perspectiva etnobotânica de Portugal e faremos uma viagem ao nosso país na procura de exemplos de uso tradicional das plantas, considerando o contexto do nosso património material e imaterial. Temos connosco, portanto, Luís Mendonça de Carvalho. O nosso orador é biólogo, doutorado em Morfologia e Sistemática das Plantas pela Universidade de Coimbra, diretor do Museu Botânico e professor coordenador do Instituto Politécnico de Peja. Agradecemos, desde já, a sua participação aqui no nosso webinar. Muito bem-vindo. E damos, então, palavra para que possa fazer a sua apresentação, Luís. Muito obrigada. Obrigada. Então, muito obrigado. Eu vou, então, colocar a apresentação. Bom, eu agradeço, então, o convite e agradeço também o facto das pessoas que estão a ouvir-me se predisporem a ouvir-me durante este período. E depois, como a Ana disse, qualquer questão que tenham poderão depois colocar no final. Eu vou, então, dividir esta apresentação em três partes. Uma parte em que falarei do Museu Botânico de Peja. Uma segunda parte que falarei de alguns dos exemplos mais significativos, não direi, mas mais conhecidos, eventualmente, do uso de plantas no nosso país. Neste contexto do uso de plantas, eu excluí as plantas medicinais, porque, então, isso seriam vários webinars de evitar a grande diversidade, quer de plantas, quer de usos. Isso não faria sentido falar sobre isso neste contexto. Vamos só para questões de objetos, de algumas tradições. E depois irei, no final, também falar um pouco sobre simbologia das plantas. Portanto, sobre a leitura e a interpretação de alguns símbolos na iconografia de plantas. Bom, as plantas são muito importantes, como sabem. As pessoas que chegam até este webinar têm um interesse potencial muito grande sobre plantas. Por isso é que este tipo de anúncio os desperta, não é? E sabem, certamente, que as plantas são a base da nossa cultura. Ou seja, elas não são só a base da cultura em termos de agricultura, mas são também a base da cultura em termos de civilização. Portanto, há culturas humanas e houve culturas humanas antes da agricultura, mas foi a agricultura que iniciou um longo caminho para as civilizações como nós as conhecemos em tempos históricos e contemporâneos. Portanto, não há civilizações sem agricultura e sem uma base, portanto, de plantas que são basicamente cereais ou equivalentes e de luminosas. Portanto, são as luminosas, os cereais ou equivalentes que permitem todo o fluxo de matéria que depois permite que haja uma tão grande diversidade de afazeres, de pensar, que caracterizam as civilizações. O Museu Botânico. Portanto, isto para enfatizar, como sabem, o papel primordial das plantas, porque às vezes nós somos um bocadinho cegos a estas questões. Estamos tão rodeados de estímulos para outras áreas que esquecemos um bocado da importância das plantas na nossa civilização. O Museu Botânico é uma unidade orgânica de apoio às atividades que se desenvolvem no Politécnico. O museu começou, como quase sempre creio eu, começam, que foi com a reunião de objetos usados e de matéria-primas de origem vegetal para apoiar aulas. Para apoiar aulas de botânica, para apoiar aulas de plantas medicinais e aromáticas e afins. Foi nesse contexto que começámos a reunir objetos. Uma coisa muito interessante é ver fotografias de objetos e falar sobre os mesmos. Outra é depois vê-los in loco, conseguir percepcionar os seus aromas, as suas cores. Quando se fala, por exemplo, imagina, de uma camisa feita com fibras de ananás, é muito interessante pensar isso. Como é que se faz em tecidos a partir de fibras de ananá zero? Depois é diferente vê-lo, não é? Ou tapetes feitos de ráfia. Uma imensidade de objetos que estimulam depois, creio eu, a curiosidade crescente sobre o mundo das plantas. O museu tem, então, uma entrada livre. O museu funciona com o horário, mais ou menos, do edifício onde está. Tem visitas livres, as pessoas podem entrar e visitar o museu livremente. Ou podem ter visitas orientadas, que são visitas em que, de alguma maneira, se complementa a informação com o que está escrito nas legendas. Em geral, também é possível visitar o acervo do museu. Em geral, também se consegue visitar o acervo, se for um grupo pequeno, e se marcar, consegue-se visitar o museu. O museu, o acervo. O museu tem exposições de longa duração, que duram alguns anos, são exposições que são mais complexas de organizar, e depois tem micro exposições pequeninas, que podem durar dois meses, que podem durar seis meses, e que são temas mais específicos, mais concretos. Tem, então, enquanto uma exposição de longa duração, tem uma narrativa mais complexa. As exposições são feitas, organizadas, montadas, numa sala de exposições, que o museu tem, e também, por vezes, numa outra sala que o Politécnico tem, que é uma sala, a galeria ao lado, que é uma sala para isso mesmo, para exposições também temporárias. Também temos um laboratório, onde às vezes, um laboratório que não está a afeto só ao museu, mas onde às vezes desenvolvemos atividades. Este é o edifício da Escola Superior Agrária de Peja, que faz parte do Instituto Politécnico, e o museu ocupa esta aula que está aqui, que está aqui no primeiro andar, a sala de exposições, que está aqui representada. O museu abriu, fará em outubro, no dia 2 de outubro, 20 anos. Previamente, nós já tínhamos algumas atividades feitas, mas, formalmente, abriu nesta data. O acervo é um acervo que nós tentamos ter o mais completo possível, mas isto é como uma coleção, quer dizer, as coleções nunca estão terminadas, e isso é uma coisa boa das coleções. As coleções, quando estão terminadas, o que se faz é partir para outra coleção, não é? Portanto, nós temos uma coleção com cerca de 2 mil objetos, uma parte deles, obviamente, portugueses, e uma parte também exóticos, porque, exatamente, porque a botânica é uma ciência universal e o uso cultural das plantas também é. Portanto, necessariamente temos que ter exemplos de muitas gomas, resinas, secreções vegetais, não é? Portanto, de especiarias, de fibras, decorantes. Portanto, o museu tenta ser o mais universal possível, entre aspas, dentro do possível. Nós, dentro do que, quando sabemos que há um uso mais interessante de uma planta, tentamos encontrar a forma de conseguir esses produtos. O museu tem, então, cerca de 2 mil objetos, entre coleções naturais, sementes, resímenes, frutos, matérias-primas e objetos feitos a partir de matérias-primas. Tem também uma coleção de fotografias muito interessante, de fotografias que têm como eixo, portanto, botânica económica. Usos tradicionais de plantas num contexto de botânica económica. Portanto, o museu é de etnobiologia, de botânica económica e de etnobotânica. A etnobotânica é uma parte da botânica económica que estuda o uso das plantas num contexto mais rural. Pronto, mas numa visão mais ecuménica, digamos assim, que também estuda os outros, os outros, que não são rurais. Mas, tradicionalmente, era, portanto, o uso das plantas num contexto rural. Os objetivos do museu. Portanto, objetivos são objetivos para promover a aprendizagem, um conhecimento significativo, uma capacidade crítica em relação ao conhecimento que se adquire e valorizar objetos. Valorizar objetos que têm, portanto, uma matriz botânica. Quem são os nossos visitantes? Bom, eu penso que isto acontece como todos os... Uma parte dos museus, pelo menos, são visitantes, são ocasionais e são escolas. Portanto, as escolas são o nosso público, provavelmente o público que mais visita o museu. Cada vez que há uma nova exposição, os grupos escolares, professores e alunos vêm, então, visitar a nova exposição. Dizia eu que a exposição, as exposições que nós fazemos e o conceito de museu foi um pouco inspirado no Museu de Botânica Económica que foi fundado em Inglaterra, nos Jardins Botânicos de Hill Gardens, em meados do século XIX. E que, é interessante, o próprio primeiro diretor dos Jardins, e que também fundou o museu, referia que o museu atraía mais interesse por parte dos visitantes do que as coleções vivas, o que à partida parecia não ser muito expectável. Mas, de facto, eu creio que, no passado como agora, as pessoas têm, de facto, um interesse muito grande pelos usos tradicionais das plantas e por saberem a origem das, quais são as plantas que estão à montante das matérias-primas que as rodeiam. Tipos de exemplos, exposições que nós fizemos. Fizemos esta, nós fizemos cerca de 50 até hoje, portanto, entre exposições de longa duração e microexposições. E, por exemplo, esta, que foi uma das primeiras, que esteve no museu durante alguns anos, era exatamente para ter uma, fazer uma viagem, digamos assim, ao Egito, através de uma leitura botânica das plantas que estavam representadas, quer nas obras de arte, quer encontradas em túmulos. Outro tipo de exposições que, por vezes, fazemos são exposições, por exemplo, como esta, em que era uma exposição para todos, inclusivamente para invisuais. Portanto, tinha legendas em braile, um percurso sinalizado para se poder, para poder-se abranger o maior número possível de pessoas potencialmente interessadas em portânica. Nós, não é sempre, mas às vezes editamos alguns catálogos sobre, referentes às exposições que fazemos, alguns também com o apoio da Ordem de Malta, também em braile. Outros exemplos de exposições que nós fizemos no passado e que tiveram bastantes visitantes. Quantos visitantes? Nós temos em redor de 2 mil, 22 mil e 3 mil visitantes por ano. Portanto, o que, tendo em conta o que é a realidade local onde nós estamos, acho que é um número, um número razoável. E, quer dizer, nós gostaríamos de ter mais, mas nós também trabalhamos para os visitantes que temos, não estamos à procura de um visitante utópico para o qual estamos a trabalhar. trabalharmos para o público que é mais fiel às visitas, não é? Um outro sobre matérias-primas usadas em arte, outra exposição sobre matérias-primas usadas em perfumaria. Por exemplo, esta exposição sobre marfinho vegetal, que é uma matéria-prima que, por vezes, as pessoas não conhecem. Então, então, e depois de conhecerem, é como tudo, não é? Depois de conhecerem, começam a vê-la por todo lado. Estas pessoas, depois de serem iniciadas a uma área que gostam, começam a ver essa área por todo lado. E o marfinho vegetal, também não será para exemplo disso, porque também não é assim muito comum, mas é comum o suficiente para se ver, periodicamente. São sementes, são sementes de uma, o mais comum é uma semente de uma palmeira do Novo Mundo, da América do Sul, fit elefas, o próprio nome científico evoca isso, fit elefas, macrocarpa, e o que se usa como marfim são as reservas do embrião, é a manose. Aqui temos uma pequena exposição com algumas, com alguns objetos sobre artesanato suriano, e também fazemos, fizemos e temos exposições sobre, por exemplo, sobre a agata gris e as plantas, portanto em termos de venenos, em termos de plantas que são frequentemente mencionadas nas obras da autora, esta também, isto era, esta aqui, esta e a seguinte, eram e são exposições temporárias que nós emprestamos a qualquer entidade que queira recebê-las, e a prestamos para o bónomo, naturalmente. Aliás, tudo o que nós fazemos no museu é gratuito. As entradas, as ações de formação, as exposições emprestadas, é tudo para o bónomo. Onde é que nós, além de Beja, nós também pontualmente fazemos exposições em alguns outros locais, como este exemplo aqui, como este outro exemplo, também colaboramos às vezes com algumas instituições que nos solicitam peças para exposições, como alguns exemplos que estão aqui. Neste caso, foram as especiarias que estavam ali, e também os cocos do mar, que neste caso foram menos, eram os bolos que estavam à entrada. Ou seja, nós gostamos também de colaborar com quem tem interesse em colaborar connosco, portanto, quer em peças, quer em informação relativa a essas peças. Até agora, nós conseguimos alguns prémios, algumas menções honrosas, nomeadamente da Fundação Ford, representámos Portugal no prémio do Sultão Cabuz, que é um prémio piano, não da Unesco, portanto, criado pela Unesco, também uma menção honrosa da APOM, outras atividades, além de exposições, também fazemos cursos, temos cursos de curta duração. No passado fizemos um curso de 35 horas, 7 horas por dia. Era assim um curso bem intenso e fizemos, durante alguns anos, o curso exatamente de botânica económica, em que cada manhã e cada tarde era sobre um tema. Em termos de encontros, fazemos alguns, nomeadamente estes, que é os que temos feito com mais periodicidade, os encontros sobre violetas, portanto, não sobre violetas africanas, que também são excelentes, mas neste caso são sobre violetas do século XIX, portanto, século XX, violetas que praticamente desapareceram do comércio, mas que ainda se mantêm em coleções e que se mantêm em jardins, como uma parte de vocês sabem. Neste caso, isto foi um novo, uma variedade nova de violetas que foi apresentada em Beja em 2007 e que depois entrou no comércio em França. Também, como curiosidade, comprámos um leilão da Sotheby's, em 2005, um fóssil vivo. Primeira vez que a Sotheby's leilou fósseis vivos, nós comprámos o fóssil vivo, foi para Beja, portanto, foi oferecida, estive no museu durante alguns anos, depois foi oferecido à Câmara e mais tarde foi uma árvore que foi, portanto, uma árvore protegida, uma árvore de interesse público. Projetos. Temos vários microprojetos, alguns autofinanciados, outros com financiamento externo, este eventualmente foi o mais emblemático, que foi, portanto, fazer um percurso pela Inglaterra vitoriana para encontrar pequenas revoluções nas quais as plantas tinham um papel decisivo. Estes projetos são projetos que é um pouco como as coleções, nunca acabam, quer dizer, de facto, o financiamento acabou, mas como o projeto não foi feito para ter financiamento, ou seja, o projeto foi feito que havia um interesse potencial muito grande naquela área, continua, não tem financiamento externo, mas continua. Em termos do museu, acho que é o que eu tinha para dizer, há mais, mas temos um tempo limitado. Há mais exemplos, por exemplo, de coleções e objetos que temos. Em termos de etnobotânica portuguesa, fazendo-o. E porquê é que a etnobotânica portuguesa é interessante? Porque nós, como há pouco disse, às vezes não vemos, não é que não valorizemos, mas é que depois de conhecer, as pessoas só valorizam o que conhecem, não é? Só amam aquilo que conhecem. E às vezes nós estamos um pouco mais distraídos em relação à importância das plantas na nossa cultura e acontece que há ainda, ainda há, tanto houve no passado, provavelmente muito mais, mas ainda há objetos que são culturalmente significativos para determinadas comunidades. Esses objetos não são necessariamente já objetos com um intuito prático, porque as pessoas não vão para o campo já com croças, nem levam para o campo tarros, nem bebem água de todas as fontes, como dizia a canção e o poema, não é? Portanto, já não bebem água de todas as fontes com os tarros. Portanto, mas os objetos continuam a ser. Alguns, por exemplo, como estes, são objetos que ainda têm e às vezes o importante é saber resistir, porque quando se sabe, quando se consegue que a tradição resista, ela depois volta. É aquele mito do eterno, enfim, o mito do eterno retorno, quer dizer, quando ainda se consegue manter, depois é possível que haja alguém que recupere essa tradição. O essencial é não a deixar perder. O conhecimento técnico, por exemplo, ou toda uma narrativa que envolve as peças. Alguns, por exemplo, neste caso, os paulinhos feitos com freixo, as ponteiras destes instrumentos feitos com engelg, como está aqui, também com o arundo, há uma parte que é feita com o arundo, a giga, até um outro exemplo de, reparem, as pessoas usavam estes objetos para funções que hoje já não usam, quer dizer, ninguém guarda sal, por exemplo, em objetos como este, mas os objetos podem continuar vivos se passarem a representar uma determinada comunidade, se forem um símbolo daquela comunidade. e também tem, quem nos faz, terá de ter algum retorno financeiro, quer dizer, as pessoas não podem manter as tradições apenas porque nós gostamos que haja tradições, quer dizer, tem de ter algum retorno financeiro. Este exemplo, por exemplo, estes exemplos aqui da palha de centeio para chapéus e para outros objetos, os palitos de lorvão, que ainda continuam a ser feitos e que continuam a ser feitos, já não, as pessoas já não, os palitos eram feitos para várias funções, mas, por exemplo, as pessoas já não palitam assim os dentes, quer dizer, e neste caso até era para enfeitar bolos, era também para enfeitar bolos, está bem? Alguns palitos eram muito trabalhados e são para enfeitar bolos. No passado, portanto, havia comunidades, neste contexto, comunidades em que, famílias, nos arredores de lorvão, em que todos os membros trabalhavam para fazer os tais palitos, não é? Claro que tudo isto era mal pago, tudo isto passou, mas os palitos podem continuar como um símbolo de lorvão, está bem? No caso aqui outros objetos, como estes, que são característicos, o tarro e o coxarro, característicos do Alentejo, embora, de facto, o que mantém o montado sejam as rolhas de cortiça e não propriamente estes objetos, mas, pronto, podem e devem ser apoiados, quem os faz, porque são símbolos da região. Estes objetos assim, pronto, ou como estes, são objetos, é um pouco como o tarro e o coxarro, quer dizer, embora o tarro e o coxarro sejam mais tradicionais, são objetos que tentam, de alguma maneira, procurar novos caminhos para uma matéria-prima, também é interessante. Portanto, isto aqui, eu pus aqui o titânico, porque os coletes de salva-vidas eram feitos com cortiça, portanto, isso também, até ali, até ali, isto foi uma fotografia tirada do Carpátia, até ali, portanto, as plantas estavam, e não é só ali, as pessoas estão ali, salvaram-se por causa da madeira, portanto, salvaram-se por causa das plantas. Outros exemplos de usos tradicionais, como este aqui, portanto, as cascas de castanha para bordados tradicionais em Marvão, por exemplo, assim, isto foi uma peça que o município de Marvão ofereceu ao museu, sextos feitos com a madeira de castanheiro laminado, arte pastoril, ainda há muitos exemplos, as cagdas, que são estes objetos ali para prender os chocalhos, portanto, há muito os amuletos de trigo, que ainda se fazem com frequência nas regiões onde há a cultura deste cereal. Eu pus aqui, por exemplo, estes exemplos, que são exemplos não de Portugal, mas são exemplos de fora de Portugal, da Grécia e do Reino Unido, e que nós também temos na nossa coleção. Por exemplo, estas diteiras que protegiam as mãos das ceifeiras quando estavam na ceifa, não é? E que são feitas de cana, de Arundonax. Por exemplo, este sexto, que também tem uma história interessante, quando esta atriz inglesa veio nos anos 60 ao Algarve, portanto, que seria um… é muito diferente, porque é hoje, que teria muitos mais cestos, não é? Em termos de botânica económica e etnolotânica, comprou e depois andava com este sexto por todo lado, e passou a ser conhecido nos meios mais ligados à atriz e à sua deambulação, como o de Birkin Basket. Portanto, Jane Birkin comprou e depois ainda se vende, este sexto ainda se vende. Por exemplo, há aqui uma… a vida portuguesa, a padrina Portis ainda vende este sexto como de Birkin Basket. Este material talvez seja um daqueles que mais resistiu os cestos feitos de salgueiro. É muito bico, portanto, há muito… em Portugal há muitos locais onde fazem e é talvez um dos… uma das formas de artesanato que mais resistiu à erosão do tempo, portanto, mesmo as violas, a viola campanissa e outras, também sempre com uma matriz de madeira. Mesmo os tapetes de arraiolo, que são lá, também têm uma matriz botânica, juta ou serapieira, embora seja uma planta exótica. A palmeira dos Açores, por exemplo… Ai, dos Açores, desculpa. Do Algarve. Portanto, a palmeira anã, que é uma das duas únicas espécies de palmeira nativa da Europa, em este caso em Portugal é a única nativa, portanto, que é um tipo de artesanato com a qual, com as folhas, se faz um artesanato típico do Algarve. Um exemplo, por exemplo, de um tipo de artesanato que se tentou, é assim, estas espécies têm momentos fundadores, muitas deles estão perdidos no tempo porque são tão ancestrais, mas aqui neste caso, em Alcutim, tentou-se criar uma tradição e durante décadas, portanto, as senhoras que trabalhavam estas bonecas tentaram criar a tradição, só que depois acontece como, como às vezes acontece, não há depois jovens, não há jovens que querem continuar e às vezes é porque não há jovens mesmo, porque não há jovens na região e são os jovens que continuam as tradições. Os mais velhos têm esse conhecimento, mas são os jovens que as que perpetuam. Sim, agora, sim, os Açores, os Açores são muito ricos em artesanato ligado a plantas, como, por exemplo, talvez um símbolo do, sim, enfim, mas, sim, um símbolo do artesanato açoriano são as peças feitas com a parte interna dos ramos jovens, o miolo, dos ramos jovens da figueira também. Era um tipo de artesanato que terá sido desenvolvido nos conventos de freiras e depois, com a secularização dos mesmos, passou para o povo. E fazem-se peças muito interessantes. Aliás, é comum o governo regional oferecer estas peças quando alguém mais emblemático visita oficialmente a região. Outras peças muito interessantes dos Açores são os bordados de palha. de palha, centeio ou de trigo, bordada num tulo negro ou num tulo branco, mas quase sem pé negro, que depois se usava, por exemplo, como velhos sobre cabelos pretos e todo o bordado parecia flutuar, como estava aqui. Isto era um pequeno véu. Reparem, isto era um pequeno véu. As pessoas já não usam véus. Mas podem continuar a tradição, porque é um símbolo daquela região, um símbolo daquela comunidade. As bonecas de milho, que existem em muitos locais também na Europa, vejam que são tradições. Tudo isto são tradições. Exemplo, no caso da Palmeira do Algarve, não. Mas tudo isto são tradições com plantas exóticas. Foi tudo trazido de fora e foi incorporado mais cedo ou mais remotamente ou de forma mais recente. Tudo isto nós temos que agradecer muito às plantas exóticas e ao facto de termos, sermos uma comunidade aberta ao mundo, em termos também agrícolas. Os presépios de lapinha, que são as conchas, o mais importante, mas também tem uma grande diversidade de plantas. No caso da Madeira, na Madeira temos várias, temos vários moitos. Nos azores temos uma diversidade maior. Também são mais ilhas, há uma fragmentação maior. Na Madeira temos os bordados com algodão e sobre um tecido de algodão ou de linho, não é? Que eram tradicionais e que continuam a ser. Mas reparem, tudo isto tem que ser bem pago. Porque as pessoas também têm que ser bem pago. As pessoas têm também de ter algum sentido que o que estão a fazer não é meramente útil em termos de tese académica, mas que é útil também para eles. Portanto, tem que ter um retorno financeiro. O salgueiro, que foi levado do continente para a Madeira e que é também um símbolo. Tudo isto são plantas, não é? O que aqui temos, tudo isto, todos estes carros são feitos de plantas. E é uma tradição antiga, quando a Madeira começou a receber turismo, não é? Agora, uma outra parte mais rápida, que são, para vermos a presença de plantas, reparem aqui, mesmo o andor, portanto o resplendor, coroa de espinhos, portanto tudo isso são representações de plantas. Neste caso o resplendor está repleto de representações de plantas, é uma das joias mais interessantes do nosso património. aqui também, portanto, nós podemos observar todas estas tradições sobre várias perspectivas. E a botânica é uma delas. A vara da justiça de Rio Norte, feita de soco, o símbolo de Portugal, portanto, folhas de loureiro estilizadas, o domingo de ramos, ramos, portanto, no sentido de palmeira, depois, mais tarde, oliveira, os palmitos. Nós temos, onde quer que nos viremos, isto é na Ia da Madeira, mas também cá fazem, no Norte do país, por exemplo, mesmo a Virgem de Fátima, a representação da Virgem de Fátima é feita sobre, portanto, é uma escultura de madeira, cedro do Brasil e também a asinheira, portanto, tudo isto as plantas em outras tradições, também aqui, em Sem Soldos, a Aposição da Aleluia, em São Brás de Alportel. Nós podemos ter, de facto, uma visão d'águia, percorrer Portugal e encontramos, de facto, na nossa cultura. As plantas, é um pouco como o fogo grego, que arde mesmo sob a água, baixo d'água. Aqui também as plantas estão presentes em todas as, não diria em todas, mas em muitas das nossas tradições, lendas, os nossos apelidos, Carvalho, Oliveira, portanto, os locais, Funchal, Freixo de Espada à Síntara, há uma série, neste caso aqui, as Colchas de Castelo Branco, portanto, que um dos temas mais recorrentes é a árvore da vida, neste caso aqui há árvores de Zé, tanto no Porto como em Olivença, como em Beja, portanto, representações de uma árvore genealógica, portanto, neste caso não é uma árvore, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, da Bíblia. Portanto, não é uma árvore botânica, em termos de identificação botânica, porque é uma questão simbólica. Aqui as rosáceas, como se fossem muitas pétalas de rosa, e muitas tradições que nós, as maias, os maios, as maias, eu penso que são, no caso do Sul, são jovens, no caso do Norte, às vezes eram bonecos, bonecas, que se colocavam nas portas. Os maios, que também eram crianças do sexo masculino, e que se faziam, que se revestiam com palhas e outras plantas, as maias ainda fazem em Beja. No passado, reparem, faziam quase que de rua, tinha umas maias. Agora, é uma questão mais, são as escolas que fazem, portanto, é uma evocação mais nostálgica, desse tempo. As cruzes de meio, por exemplo, dos mástros, em redor, ainda fazem, nas aldeias de Beja, em redor dos quais se canta e dança, durante os festejos de junho, as fogueiras também, os jordões empias, que é uma tradição muitíssimo interessante, portanto, também na altura, em junho, as palmeiras, que se mantinham, por exemplo, nas aldeias em Beja, junto às igrejas havia palmeiras e, assim, outros locais, não é só lá. O escravelho, pronto, acabou por dizimar este património. As palmeiras aludem, quer dizer, as palmeiras, neste contexto, aludem à entrada de Cristo em Jerusalém. Por exemplo, quando nós entramos numa igreja, é comum também vermos muitos santos com os seus atributos e um deles, a folha de palmeira, a palma do martírio. Indicando que está ali representado um santo que foi mártir. Neste caso aqui, não era nesse contexto, era a vitória com a coroa da glória e a palma do triunfo. E mesmo aqui também é o triunfo, é o triunfo da fé sobre o medo natural de morrer quando se é martirizado. E também a coroa da glória, aqui também a glória coroando o gênio e o valor. Há muita tradição neste caso aqui para precipitar as proteínas, para fazer o leite. Eu falo mais destas tradições que conheço mais em redor de Beja, mas isto há muitíssimas, como sabem. Por exemplo, a cultura ornamental nas ruas, portanto, das laranjeiras amargas, que depois na época da produção dão um aroma a neroli interessantíssimo. O santelânio, madeira, esta obra que é uma obra magnífica, que está no Museu da Arte Antiga, portanto, que é um relicário, que toda aquela obra de arte quer preservar o quê? Vestígios botâmicos. Neste caso, um espinho da coroa, e não estou a dizer que seja um espinho da coroa, simbolicamente, porque na altura acreditariam que era, não sei se é se não, porque a própria coroa não se tem a certeza de qual seria o material. Há um que é tradicional e há outro que é o mais provável. Neste caso aqui, com uma fração do santelânio e com um espinho da coroa dos espinhos. Reparem, para esta última parte da minha apresentação, reparem numa questão. Nós quando vamos ao Museu da Arte, e isto é importante, creio eu, por várias razões. Porque o Portugal estava repleto de conventos e mosteiros. E quando houve a extinção das ordens religiosas, as masculinas acabaram logo. E as femininas mantiveram-se até que a última feira morreu. E, portanto, houve depois um, como imaginam, um saque às obras de arte, às bibliotecas. E uma parte dos museus que nós temos foram museus que são museus que, de alguma maneira, quiseram espaços onde se podia, onde se queria, onde se desejou preservar parte dessas obras de arte que sobreviveram uma fração, portanto, do que havia e que sobreviveu. Quando nós observamos essas obras de arte, quando vamos, por exemplo, a um museu com quadros, não é? A matriz que ali está, em termos científicos, podemos pensar o peso seco, a matriz que ali está, é quase só botânica, quer dizer, 99% seco daquilo peso é botânica, são plantas. Depois com os óleos, se for ao óleo, também é botânica e com os pigmentos de origem mineral porque são mais estáveis. Por exemplo, os painéis de São Vicente foram pintados sobre madeira de carvalho. Portanto, aquilo ali, a matriz, o que permitiu que nós tenhamos aquela obra foram, de facto, o nosso uso cultural das plantas. E reparem, por exemplo, esta madeira é mais estável. Por exemplo, Leonardo da Vinci pintou a Xuconda sobre madeira de sopo e a madeira de sopo traz o xamula para os fósforos. Portanto, a madeira de sopo é muito mais, é muito menos nobre, é muito mais difícil de conservar. E depois, de facto, há em termos de conservação também essas questões de materiais. E isso é uma área muito interessante. reparem em termos só aqui alguns exemplos. Portanto, é muito comum nós observarmos uma obra de arte de matriz cristã e encontrarmos lá flores ou frutos. E se não formos introduzidos para decifrar esses símbolos, acabamos por não ter uma compreensão tão plena da simbologia e da mensagem que essas obras quando foram feitas tinham. Um objetivo simbólico que quem se observava, uma boa parte das pessoas, conseguia ler esse significado simbólico. Por exemplo, o caso dos cravos, uma alusão de osantos, de osantos, a flor de Deus, a flor de Zeus, a flor de Deus, era uma alegoria não só tanto à divindade de Cristo, como também ao seu futuro martírio, os cravos que furaram as mãos e os pés, as uvas como um sinal do sangue de Cristo, os cravos como um sinal de amor maternal ou um símbolo de casamento ou um atributo, no caso das maçãs e dos figos, um atributo, portanto um objeto que permite a identificação de Adão e que nós observamos, neste caso aqui nesta figura que nos permite identificar como sendo Adão a maçã de uma forma injusta porque a Bíblia não refere a maçã, foi uma tradição posterior que incorporou a maçã como a árvore do conhecimento do bem e do mal, as folhas de figueira e depois quando nós observamos, por exemplo, o menino Jesus a aceitar figos ou a aceitar a maçã a partir da maior parte das pessoas por exemplo sabe que a maçã é um símbolo do mal é uma das poucas simbologias que é mais ou menos conhecida quando vemos a virgem oferecer ao menino uma maçã então está a oferecer-lhe um símbolo do mal não está a oferecer-lhe a possibilidade de ser um novo Adão que vai trazer a nova aliança e tirar o bocado do mundo tanto daqui como no caso dos figos eu penso que estas experiências em termos de conhecer a simbologia das plantas enriquecem a visita aos museus no caso das támaras relatam um episódio neste caso relata-se aqui um episódio de um evangelho apócrifo que não vou narrar mas já não é cedo mas que são um símbolo são um símbolo rapidamente portanto fugiram fugiram para o Egipto fome sede encontraram uma palmeira pediram-lhe palmeira com tâmaras muito altas pediram-lhe pensaram-lhe pensaram-lhe como é que vão conseguir as tâmaras o menino pediu a palmeira e ela dobrou-se e deu-lhe as tâmaras e junto à sua ao solo enrompeu uma fonte com água que também precisava então os anjos surgem do céu e retiram uma folha de palmeira daquela palmeira que mostrou fé e levam essa folha para o paraíso para dar àqueles que forem eleitos para entrar no paraíso e que vão receber uma folha de palmeira como um símbolo de triunfo e os evangelhos apócrifos são muito foram muito usados exatamente para estes episódios para estes episódios pronto são reparem que a Bíblia raramente refere a Virgem Maria portanto nós vivemos muitos episódios da vida da Virgem baseando-se em evangelhos apócrifos mas eu também não quero não quero ser demasiado religioso agora aqui na apresentação de novo portanto o santo acha que encontrou o diabo e o diabo o diabo que não era o sátiro oferece-lhe tâmaras como um símbolo de fé como um símbolo de fé o incenso oriamir o incenso oriamir com esta simbologia que está aqui que é pós-bíblica no caso da Virgem das Dores um episódio também do Evangelho de São Lucas em que quando apresentam o menino ao templo há um personagem que lá está a simbião que se dirige à Virgem Maria ele diz que aquela criança lhe vai dar tantas dores como se uma espada lhe despassasse o peito pronto e por exemplo o lírio tem folhas em si formas que parecem espadas e o lírio é um atributo da Virgem Maria também por isso a rosa que era um atributo das deusas antigas de Bênus de Afrodite depois passou para a religião cristã um atributo da Virgem Maria quando se reza um rosário é como se oferecesse uma coroa de rosas à Virgem Maria pronto acho que muito obrigado e eu também aconselhava a conhecerem as fotos de Artur Pastor sobre este mundo todo ele agrícola que são fotos magníficas muito obrigada muito obrigada professor Luís realmente temos aqui um património muito rico em termos botânicos não é e por isso agradecemos também a apresentação tão clara que fez abrimos então agora um tempo para os participantes colocarem as questões podem fazer podem colocar as questões de forma oral levantando a mão ou por escrito portanto para fazer oral tem que colocar a mão levantar a mão e nós daremos então permissão para ligarem o microfone e a câmera e se possível façam então essas perguntas oralmente para criarmos aqui uma dinâmica mais acesa digamos assim já temos creio eu uma mal levantada de Paula Fachelha vou dar vou permitir o microfone e a câmera e poderá colocar a sua questão é só permitir o microfone é só abrir o microfone digamos assim vamos aguardar um pouco ver se Paula está aí está com dificuldade em ligar o microfone enquanto a Paula não consegue entrar em contato connosco vou dar aqui palavra à Cristina a colega Cristina já permite o microfone e a câmera Cristina pode ligar o som Olá boa tarde muito interessante obrigada pela explicação eu tenho uma dúvida eu já não sei onde é que ouvi isto mas lembro porque uma vez foi um um padre jesuíta que me disse que a maçã é também símbolo do conhecimento claro também é símbolo o pomo da discórdia é símbolo de muita coisa e portanto eu tenho não apenas como símbolo do pecado mas também nesse aspecto positivo como algo que traz conhecimento e por acaso é muito engraçado porque e sabe isso muito melhor do que eu as rosáceas são grandes bases da alimentação humana em termos de em termos de frutos não é? pronto era mais para dar o meu agradecimento do que outra coisa se me puder pronto mais alguma coisa agradeço sim as 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 maçãs portanto tem sim a árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal ou seja basicamente era era a transição é que eram inocentes e passaram a conseguir compreender o que era o bem e o mal passaram a ter também um livre arbítrio para fazer o bem e o mal perderam a inocência e a inocência é como ao conhecimento depois de se adquirir é como à pedra quando se lança depois pronto a questão do mal pode ter a ver com o seguinte pode ter a ver com uma questão que em latim malo também quer dizer mal pronto e depois pronto passar daí porque é uma injustiça é daquelas injustiças que há que reverter aquilo porque a maçã é é é tão an apple a day keep the daughter away não é portanto portanto é uma é uma é uma é uma justiça temos que combater essas essas essa essa mas que repare ela é foi dita como conhecimento como um símbolo do mal porque também se quis interpretar assim não é porque abertamente em que sem o livre-arbítrio também se pode fazer o bem não é já agora queria lhe perguntar outra coisa porque mencionou que há duas palmeiras desculpa lá que não é o mesmo assunto que há duas palmeiras nativas de Europa eu pensava que era apenas a palmeira anã não há na Grécia há na Grécia uma outra espécie há na Grécia não sabia foenix o género foenix ah ok uma coisa muito 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 em perigo crítico pronto ah ok ok certo mas portanto porque nós o que aprendemos sempre é que é só uma que é só esta pois a cama aeropsumilis sim e e depois nós temos as outras todas mais comuns mas é tudo introduzido aliás como eu há pouco referi portanto é praticamente tudo introduzido se não fosse sim 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 nós comíamos o que umas umas bolotas umas bolotas umas amoras na época das amoras pronto e e pouco mais portanto essa essa abertura ao mundo também é algo que nós em termos de botânica também temos que são as plantas de facto que nós mantém eu eu conheci um geógrafo bastante interessante não sei se conheceu doutor João Evangelista ele dizia que as pessoas que tinham ido para a África e tinham feito riqueza em África quando vinham plantavam junto às suas casas palmeiras aquelas que tinham ido mais para a América do Sul ou para outras regiões onde havia araucárias cantavam araucárias por exemplo repare que a que chamavam algumas o Pinheiro da Terra sim e as araucárias nós vemos por exemplo muito em vários contextos mas por exemplo estamos a lembrar dos Açores nos Açores portanto aquelas grandes famílias tinham araucárias era um símbolo era uma era uma simbologia exatamente de poder e de êxito e sim as araucárias eram usadas as palmeiras as palmeiras têm um símbolo muito ancestral sempre ligado a primeiro eram árvores da vida quer dizer as pessoas quando atravessam o deserto e encontram o oásis com palmeiras se aquilo não é um paraíso se não é um paraíso é próximo é próximo é próximo é logo aí e depois também a partir do momento isto na Assíria pois a partir daí começaram a na parte oriental do Mediterrâneo as palmeiras tiveram sempre uma simbologia muito forte ligada à vitória e mesmo corta-me a lembrar por exemplo os romanos quando quiseram punir os judeus cortaram os palmares todos quando houve revolta nos anos 70 do primeiro século e é interessante aquela história das sementes de palmeiras que foram encontradas na fortaleza em mazada maçada maçada 60 e que depois foram que sentou germinar neste século já e uma delas germinou quer dizer veja é um símbolo de vitória é um símbolo de vitória completamente vitória e também há uma há uma obra de um escritor grego que refere que Teseu quando saiu de Creta sim não sei se já tinha abandonado Ariane em Naxos não ele passou para a Ilha Delos e na Ilha Delos havia uma palmeira que estava relacionada com a história de Apolo porque Leto a mãe de Apolo quando estava com as dores de parto encostou-se uma palmeira pronto e ele Teseu instituiu jogos em homenagem a Apolo e ofereceu aos vencedores uma isto é em termos narrativos mitológicos mitológicos ofereceu aos vencedores uma folha de palmeira pronto e a partir daí todos os vencedores ou quase todos recebiam mesmo nos outros jogos mesmo em Olímpia nos jogos píticos e a Olímpia recebiam coroas de Oliveira nos jogos píticos eram coroas de Loureiro por causa de Mildenafne e da tudo isso e da Pitonisa que tinha que tinha uma que quando estava no trânsito profético tinha seguravam o ramo de Loureiro embora provavelmente o Loureiro não tivesse nada a ver com o trânsito profético eram vapores que saíam no solo e não mascava Loureiro porque se nós mascavamos Loureiro infelizmente não ficamos com dons proféticos pois não provavelmente inalava etileno e isso é que há um estado mental alterado pronto e depois quando por exemplo quando Cristo entrou em Jerusalém com as folhas de alma não é e nós usamos muito isso portanto quando se quando na Europa durante longos séculos após o renascimento se tentou recriar todas essas imagens relativas ao mundo clássico portanto depois usou-se muito os ramos os ramos de Loureiro e as folhas o camões por exemplo o camões aparece sempre com as folhas e no caso por exemplo do monumento aos restauradores que há pouco mostrei com a folha de palma portanto um símbolo de triunfo mesmo na estátua de Dom José as figuras que estão cá em baixo e que ladeiam a estátua o triunfo e a fama também têm figuras com folhas de palma como um símbolo de triunfo nós também podemos dizer que é como um símbolo de glória mas a glória estava mais associada ao Loureiro e o triunfo às folhas de palmeira e a palmeira é uma planta não é uma árvore mas é uma planta é uma erva não tem um tronco não tem madeira são as com crescimento das folhas mas é uma planta magnífica e quando agora o escaravelho começou a destruí-la uma desgraça é uma desgraça em termos de uma desgraça total e completa porque dá é uma coisa é uma perda de património vamos dizer assim sim 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 património afetivo muito obrigada muito obrigada pela questão e muito obrigada Luís pela resposta completa eu estava a ver se entretanto a Paula conseguiria ligar ligar o seu o seu microfone caso não consiga pode sempre deixar a intervenção por escrito que nós depois vamos ler entretanto temos aqui mais alguma mais algumas questões há aqui uma a Helena coloca a questão se as araucárias são endógenas deve ser são o que deve é que são endémicas deve ser endémicas não elas são endémicas mas são endémicas de determinadas zonas que não a nossa portanto as araucárias são árvores do hemisfério sul portanto há ali muitas na Nova Caledónia há ali muitas naquelas ilhas do Pacífico também há no Brasil na Indonésia portanto até se acredita que provavelmente elas estariam em dormência quando terá caído o tal meteorito que extinguiu os dinossauros e que elas teriam em dormência no hemisfério sul e no hemisfério norte que não estariam e por isso foram extintas enfim mas elas são do hemisfério sul portanto são plantas são árvores do hemisfério sul e algumas são magníficas elas são de todas mas algumas são araucária araucana por exemplo do Chile tudo aquilo é é um aspecto do mundo uma árvore de um outro mundo de um mundo paralelo de fantasia aliás as árvores quando são centenárias ou milenares têm essa característica de nos fazer voar até um outro mundo e por isso é que o cortar as florestas o acabar com todo esse património faz com que seja muito difícil de voltar a tê-lo mesmo porque e nós acabamos por privar as gerações futuras dessa maravilha de ter aqueles bosques centenários ou milenares e não admira que os nossos antepassados acreditassem que que as árvores eram manifestações na terra de forças divinas porque quando se olha para uma árvore magnífica nós temos que resistir à tentação de não achar que é uma força divina temos que usar a razão o triunfo da razão portanto isto é o que ia brincar mas de facto são são milagunísticas as arrocárias não portanto não são elas são endémicas mas portanto outras zonas que não são de cá cá o que nós tínhamos era basicamente carvalhos basicamente carvalhos carvalhos ou de folha mais prena ou de folha caduca ou de outra natureza em que a folha cai mas fica lá até ao próximo crescimento prestativo mas era isso a nossa riqueza eram os carvalhos e devemos ter tido carvalhos magníficos repara que por exemplo aquela empresa aquele 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 movimento para levar os portugueses por mar até outras regiões também foi uma necatombe em termos de árvores cortaram essas árvores todas para fazer as embarcações e nós às vezes esquecemos-nos dessas dessas esses agentes silenciosos que permitiram essa essa demanda estava a lembrar por exemplo no caso dos ergonautas o barco Argo tinha uma estava a dizer por causa de ser silenciosos o barco tinha uma tábua de carvalho de dodona que falava portanto a tábua falava e amedrontava os maringueiros mas isso que eu saiba não aconteceu em nenhuma das embarcações que são lindas muito obrigada professor temos mais algumas questões aqui temos a Marisa que nos que nos conta gostaria de saber mais sobre o uso de plantas aromáticas no lentejo para além do seu uso em festas religiosas e bailes também ouvi dizer que se faziam banhos comunitários aromatizados ou até chamadas mesinhas onde posso encontrar mais informação obrigada é assim essa informação normalmente é assim a informação está dispersa e está dispersa e encontra-la em diferentes estudos que foram feitos às vezes com uma matriz não etnobotânica com uma matriz mais de etnologia quer dizer por exemplo eu em termos de um estudo quer dizer há vários livros que foram editados até por entidades de câmaras e entidades de desenvolvimento local por exemplo chamar lembrada ADPM em Mértola e outras podem encontrar quase sempre informações em publicações que são feitas ou a nível local e que depois não têm uma circulação nacional ou então em levantamentos de cariz etnologia etnográfico que possam ter informação dessa natureza repare que o mundo como nós o conhecíamos em termos por exemplo eu também não sou centenário não é? mas o mundo como eu o conhecia foi a ecologia do mundo onde eu cresci foi-se alterando portanto a ecologia humana e as pessoas que mantinham essas informações de facto foram 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 morrendo ou foram deixando de as praticar e às vezes o que têm é memória viva de as pessoas mais velhas não é? mais os anciãos têm essa memória viva do conhecimento ancestral que já não praticam mas que se lembram dele mas tudo isso está em extinção é como alguns animais e plantas esse conhecimento está em extinção de facto e encontrá-lo há em registros dessa feitos localmente ou em trabalhos de natureza etnológica de fotografia feitos também no 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 Alentejo e este é um trabalho esse trabalho assim não há uma publicação com isso tudo quer dizer isso também por um lado é bom porque vai ter de procurar e eu posso lhe dar o meu e-mail depois peço à Ana que também dê o meu e-mail se as pessoas quiserem contratar-me por alguma questão mais concreta e é bom por um lado que não haja quer dizer por um lado era bom que houvesse todas as nossas questões como em Delfos respondidas de uma maneira bem em Delfos é de uma maneira enigmática aqui era melhor que fosse era bom mas por outro lado também como eu lhe digo terá de procurar e nessa procura vai encontrar muitas outras coisas que não estava à espera relacionadas com plantas e outros assuntos e isso também é a maravilha do caminho às vezes não é só importante chegar ao conhecimento mas o caminho até lá pode escrever-me que eu depois posso tentar dar-lhe algumas pistas em termos de bibliografia onde poderá encontrar informação sobre plantas do Alentejo há muita coisa sobre isso já feito muito obrigada Luís temos uma mão levantada Luís Pérez de Sousa vou lhe dar permissão para acionar o microfone e a câmera creio que já o pode fazer se conseguir vamos ver nós também temos agora estão aqui a ver uma observação aqui nas mensagens quer dizer sim tem razão o Alexandre Pereira sim portanto essas hecatombes não foram feitas só no tempo do descobrimento entre aspas portanto nesse tempo das navegações elas continuam a ser feitas essa destruição do coberto cristal continua de uma forma menos intensa porque também já não há assim tanta coisa para em termos de flora autóctone quer dizer o que há são relíquias creio que Luís Pérez de Sousa já está em condições de colocar a sua cristal Ok muito obrigado para já para dar os parabéns ao ICNF por estes excelentes webinars que eu tenho seguido e depois também para dar os parabéns ao meu colega Luís Carvalho pela excelente comunicação que fiz e que nos fez uma viagem realmente fantástica da relação entre a humanidade e as plantas realmente é muito interessante gostei muito uma das coisas que eu lhe queria perguntar era como é que o Instituto portanto isso são verba só do Instituto para que são utilizadas para digamos para para erguer este museu botânico se não há hipótese de através do mecenato ou através de outras formas de podermos divulgar mais isto eu acho que quanto mais gente tivesse no país e no estrangeiro oportunidade para visitar este excelente museu pois seria muito importante de maneira que era esta mensagem de agradecimento ao ICNF e também ao Luís Carvalho pela excelente comunicação que nos fez muito obrigado Obrigado Luís bom assim nós nós temos de facto sabe é como na vida dos projetos e na vida dos projetos a vida das instituições é um pouco como a nossa vida pessoal quer dizer há alturas em que nós temos a percepção que o nosso conhecimento avança mais rapidamente outras vezes não temos a percepção que estamos mais perdidos entre aspas no caso o museu o museu tem tido de facto tem procurado e tem conseguido aliás o museu em alturas chave da sua história a manter-se aberto exatamente por causa do mecenato que recebeu de pessoas e de identidades entidades empresas e pessoas da região eu por exemplo lembro-me houve uma altura em que o comandador Leonel Calmeirinha foi imprescindível para manter o museu aberto quer dizer o museu acaba por também estar aberto porque o próprio politécnico vê interesse no museu naturalmente o museu é que mantém o museu na sua gestão diária mas há projetos que necessitam de mais apoio e nós quando isso é preciso procuramos e é verdade que conseguimos sempre apoio na região e mesmo fora da região por exemplo quando foi para comprar aquela árvore que veio da Austrália foi a Gulbenkian que pagou parte considerável quase toda a árvore portanto nós conseguimos mas também sabe que não há ninguém que esteja a trabalhar a 100% no museu claro nós não temos ninguém a trabalhar a 100% no museu e isso depois também se reflete em termos de disponibilidade mas o balanço global que faço do apoio do politécnico e da região e das entidades às quais tínhamos apoio é muito positivo portanto nós conseguimos sempre conseguimos sempre levar os nossos projetos avante Muito bem obrigado Luís De nada obrigado Luís Muito obrigada Luís aos dois Luíses temos aqui então a professora Paula Faselho que não teve dificuldades em portanto utilizar ligar o microfone vou passar a ler a intervenção fiquei realmente surpreendida com a imensa e diversificada utilização barra aplicação das plantas no nosso cotidiano e nas diversas regiões do nosso país gostaria de proporcionar aos meus alunos uma visita de estudo ao museu botânico com os meus alunos no momento e tendo em conta a situação de pandemia o museu proporciona visitas virtuais e ou sessões online que possam ser assistidas por alunos Bom é assim o museu portanto também se ressentiu bastante como nós todos da pandemia portanto todas as atividades que tínhamos planeadas foram todas ou canceladas ou adiadas e mesmo agora nós também não temos assim nenhuma exposição para abrir já nós estamos como a maior parte das pessoas está à espera que esta questão passe mais que haja o pico e que depois as pessoas voltem provavelmente na primavera para termos mais uma maior possibilidade de receber as pessoas reparo que mesmo nas imagens que há pouco mostrei das escolas nós continuamos depois do confinamento continuamos a receber escolas agora recebemos muito menos e nós também temos uma outra questão que eu acho que é importante enfatizar que é esperamos que durante este ano possamos colocar parte da informação fotografias e textos que temos que fizemos e que temos feito no museu disponíveis online porque a princípio será criada uma nova página para o instituto e aí nós poderemos ter depois uma maior aproveitar essa dinâmica para pôr mais informação online quanto à questão dos alunos via internet é uma questão de dizer o que deseja é como no oráculo de Elves é dizer o que deseja e nós depois prepararemos uma sessão como esta desta natureza nós fizemos aqui para os alunos também fornecemos caso queira powerpoints de temas específicos que já temos feito e que oferecemos aos professores para eles também poderem dinamizar nas suas aulas estes temas muito bem acho que se desejar alguma coisa pode sempre contactar-me eu coloquei aqui o meu e-mail aqui mas depois a Ana também se mais faça um favor para me enviar sim sim nós iremos enviar também a apresentação que o professor Luís falou e também possivelmente estamos a ver então algum artigo que o professor Luís possa disponibilizar alguma informação mais também desenvolvimento que possamos passar e enviaremos por e-mail essa documentação também vou enviar exatamente um dos artigos que vou enviar é sobre essa questão da simbologia das plantas em arte cristã portanto que se e reparem que qual é o objetivo desse artigo é que as pessoas possam lê-lo depois replicar nas suas áreas sempre se está em Guimarães se está em Coimbra se está no Porto se está onde quer que seja depois visitar o museu e colocar uns óculos botânicos ou seja para fazer um screening à procura de plantas e estudar a simbologia que lá está e não é muito difícil porque a simbologia era rica mas não é assim era rica mas não é algo que não se possa estudar e compreender com facilidade o mais importante é uma espécie de guião às fontes primárias se for possível e há aquelas secundárias que nos remetem para primárias porque aí é importante depois perceber então porque é que se usou a tamareira onde é que está escrito que a tamareira tinha aquela simbologia depois procurar e encontrar essas fontes primárias é um deleito muito interessante e é um caminho que há pouco disso muito interessante às vezes o mais importante é mesmo o caminho e não o ponto a que chegamos pronto muito obrigada professor não sei se haverá mais alguma questão relacionada aqui com portanto com a nossa apresentação vamos esperar mais uns breves instantes antes de terminar porque já estamos na nossa hora pois a professora Paula está a ler da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândula sim é assim se quiser depois é assim nós recebemos todos os grupos que queiram visitar o museu a única coisa que nós pedimos é que haja uma marcação prévia para nós depois podermos preparar um tempo para receber os grupos as pessoas também podem visitar o museu como eu disse de forma espontânea portanto também podem visitar o museu de forma espontânea mas mas quando é com um grupo escolar é melhor marcar muito obrigada professor Luiz e todos os participantes foi realmente um gosto ter aqui um tema tão diverso e que toca a tanta gente não é e que há tanto interesse agradecemos da parte do CNF e da direção regional do Alentejo agradecemos a presença de todos e a nossa apresentação desejamos um bom resto de dia um bom resto de semana e em breve vamos divulgar então o nosso próximo webinar que vai dar continuidade aos nossos webinars às terças portanto fiquem atentos porque em breve iremos então divulgar o nosso próximo webinar que já será em fevereiro muito obrigada professor uma vez mais foi um gosto e quem sabe até breve até breve muito obrigada muito obrigada boa tarde tchau